Um idoso, por volta de 72 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus do eixo Ayanguera, na Avenida Ayanguera, próxima à Praça das Mães, na tarde de hoje. Entre a República do Líbano e a plataforma do HGG, os bombeiros foram acionados devido ao acidente. Os ônibus atrasaram, telespectadores enviaram vídeos no nosso WhatsApp reclamando da situação e que ficaram esperando mais de duas horas. E em nota, a Metrobus informa que a empresa está colaborando com as investigações, prestando informações para esclarecer todas as circunstâncias do acidente. A Metrobus reforça que lamenta o ocorrido e afirma que está oferecendo assistência à família. As causas do atropelamento estão sendo apuradas internamente, já que todos os veículos da frota possuem câmeras de monitoramento.